Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou Edu Santos, padeiro e confeiteiro. E dá uma olhada no que nós vamos fazer hoje. Esfirra aberta, essa de carne aqui maravilhosa, feita também com limão, cozinhada no limão. Depois toda preparada, vou ensinar pra vocês passo a passo desse recheio. E passo a passo da massa também, que é muito fofa, muito macia. Olha só que maravilha de esfirra, olha. Essa esfirra é maravilhosa, fácil de fazer, muito boa. Se você quer aprender, fica no vídeo até o fim, que eu vou dar todas as dicas pra você fazer em casa. Se você não é inscrito no meu canal, corre lá e se inscreva também. Bora para o modo de preparo. E nosso primeiro ingrediente vai ser a carne moída. Por que vai começar pela carne, Edu? Por que pelo recheio? Porque a carne vai ser temperada com limão. Enquanto o limão vai cozinhando a carne, nós vamos preparando a massa da receita. Como a carne vai crua na esfirra, ela vai ser somente assada no forno, então tem que ficar um bom tempo cozinhando no limão. A carne fica até esbranquiçada, ela não vai estar bem vermelhinha assim. Vai ficar esbranquiçada porque ela vai cozinhar no limão, tá certo? Então bora para esse preparo. Olha só, aqui eu tenho 200 ml de suco de limão espremido. Eu vou colocar em 1 kg de carne. Porém, eu estou fazendo uma receita grande de 1 kg de carne, porque é bastante esfirra que eu vou fazer aqui hoje. Mas pode fazer metade da receita, não precisa ser essa receita, tá certo? Inclusive lá na descrição do vídeo, vou colocar meio quilo. Então vai ser 100 ml de suco de limão, tudo metade do que eu estou colocando. Se você for fazer uma quantidade grande, pode ser dobrar, tá certo? Então eu vou usar o sal. Sal é a gosto, tá pessoal? Vocês tem que experimentar. Vou colocar aqui duas colherzinhas e depois eu vou experimentar para ver. Vou usar também dois tomates picados. E vou usar aqui duas cebolas. Porque como é 1 kg de carne, dois tomates, duas cebolas picadas. E agora é só apertar. Se quiser usar uma luva, vou fazer com a mão. Como eu já estou produzindo aqui, a mão está bem limpinha, tá certo? Então eu vou colocar a luva aqui hoje. Tem que apertar, fazer todos esses ingredientes misturarem bem. E aí você só deixa parado para ir cozinhando por conta do limão. E depois de uns 20 minutos, que é o tempo que a gente vai levar para pesar a massa. É o tempo certinho para ir cozinhando essa carne. Aí nós vamos apertar essa carne para tirar todo o limão dela. Não vai ficar o limão na carne. Fica um gostinho, sabe? Toque do limão. Outra coisa, salsinha. Pode ser salsinha e cebolinha ou só salsinha. Pimenta do reino também é a gosto. Se quiser colocar, pode colocar. É isso aqui então. É só deixar agora descansar. E aí o limão vai cozinhando essa carne. Quando a gente terminar a massa da esfirra aberta, a gente já pode usar tranquilo aqui a carne, tá certo? Bora então para o modo de preparo da massa agora. E nosso primeiro ingrediente para a massa vai ser o fermento. O fermento fresco biológico, 100 gramas. Vamos usar aqui também 100 gramas de margarina e o leite. Leite eu vou colocar pouco menos da metade. Porque o leite não tem uma proporção certa. Você vai colocando até dar o ponto, tá certo? Tem que fazer uma massa como se fosse uma massa de pão. Uma massa não é mole nem dura. Uma massa macia. Aqui eu só vou dissolver o fermento. E aí eu já vou colocar o restante dos ingredientes. E se o leite está em temperatura ambiente, mas hoje está calor aqui. Dá para deixar o leite morno. Também funciona super bem se você quiser que cresce mais rápido e tal. Mas como essa receita não é tão rápida, tem que fazer bolinha por bolinha, bolear. Não é muito bom que a massa comece a crescer já. É bom que a massa comece a crescer depois que você fizer todas as bolinhas. Aí você pode deixá-las de canto. Deixá-las descansando. Elas estão bem cansadas. Trabalharam o dia inteiro. Eu estou brincando. Para elas crescerem, aí elas ganham força. Então aí depois sim dá para montar as esfihas, tá certo? Por isso que eu não uso aqui o leite morno. O leite na temperatura ambiente mesmo. Aqui é só dissolver o fermento. Eu já vou colocar o trigo. Edu, você vai me assustar a falar que é um quilo. Mas é um quilo de trigo que eu vou usar. Dá para você fazer metade, tá certo? Como eu já disse, eu vou fazer bastante esfihas. Porque eu tenho bastante recheios. Tem uma variedade de recheios prontos aqui. Quero usar aqueles recheios. Então eu estou aproveitando para fazer bastante. Mas pode fazer metade, meio quilo. Já dá muita esfirra. Ah Edu, meio quilo eu acho que vai dar muita esfirra ainda. Pô, divide em quatro. 250 gramas de trigo. Porque as bolinhas tem 25 gramas. De 25 a 30 gramas. Depende do tamanho da esfirra que você quiser. É em média 30 gramas. Fica legal a esfirra. Então imagina, dá um monte de bolinha, né? Mas eu vou usar um quilão aqui hoje. Ora, em cima do trigo eu vou colocar 70 gramas de açúcar refinado. Vou colocar também 24 gramas de sal. Rapar bem aqui. Se o sal ficar grudado aqui, não é 24 gramas. Vai 2 gramas, o resto fica no copo ali, pensou? Aí a receita fica sem sal. Então agora é só mexer aqui, ó. E aí vou colocar o ovo também. São três ovos. Ó, chicrinha do Facebook. Já para aproveitar e lembrar, quem não conhece minha página lá no Facebook, EduSantos na Cozinha, já me segue lá. Instagram também, arroba EduSantos na Cozinha. Tem uns vídeos diferentes que eu faço lá no Instagram. Que são uns vídeos de dicas e curiosidades. Bem legais também. Olha só, a massa ficou seca, né? Aí agora é só ir colocando o leite. Tô dando uma misturadinha. E já vi que ficou bem seca. Por isso que eu falei que o leite é a olho. Então vai colocando até dar um ponto de uma massa legal. Depois eu já viro a travessa aqui na mesa. E dou uma sovadinha com a mão. Ah, Edu, precisa sovar demais até cansar os braços, até suar? Não, só uma sovadinha. Não precisa matar sovando a massa, não. E fica boa essa massa. Muito, muito boa. Tomar cuidado para não colocar muito leite. E ela ficar mole. E aí você vai ter que colocar trigo. Aí começa a perder o ponto de sal, de açúcar. Então vai devagar no leite. Aí pôr aos poucos. E eu já vou ter que colocar a mão já para sovar. Porque a colher já está ficando difícil de mexer, ó. Vou jogar na mesa. Pronto, massa na mesa. Colocar um pouquinho de trigo aqui para não grudar muito a mesa. Cadê o trigo? Esquecemos o trigo, Douglas. Bora pegar o trigo ali. Aí sim, Douglas. Agora tem que abrir o trigo aqui, Douglas. Segura o trigo aí, Douglas. Valeu. Aí é só ir sovando aqui a massa, ó. Como eu disse, não precisa sovar muito. Muitas vezes a pessoa pensa que para ficar lisa tem que sovar meia hora, 40 minutos sovando. É, um braço ficar mais grosso que o outro. Mas não precisa. É só dar uma alisadinha e pronto. Legal também, essa massa não ficar muito firme. Ela ficar um pouquinho molinha assim, ó. Não é mole de mole, ó. É uma massa. Como se fosse uma massa de... Fosse fazer para pão mesmo. Só que bem macia, ó. Não faço força para apertar. É isso daqui, tá vendo? Até porque depois de fazer a bolinha, tem que apertar no meio dela. Se a massa tiver dura, haja dedo, haja punho para abrir essas massinhas. Dá trabalho. Mas vale a pena. Ele fica muito bom se sobrado. Mas com a massa molezinha assim, é fácil de abrir, não é difícil não. E pronto, pessoal. Tá vendo que a massa ficou mais lisinha, ó. Não tá mais aquela massa crespa. Dá para ver que tá bem lisinha, ó. É isso aqui. Não precisa ficar bem, bem lisinha. É porque não é ponto de véu, não é um pão francês. Então é isso aqui. Agora o que eu vou fazer? Fazer aqui uma imbira agora. Fica mais fácil para cortar as bolinhas. Fizer esse formato aqui com a massa. Se eu não tiver muita prática para cortar na mão, pode estar cortando com a faca. Se tiver uma balança e quiser pesar uma por uma para ficar bem igualzinha uma outra, faz isso que é melhor. Eu como já trabalhei muitos anos em padaria, a gente não tem nem tempo para ficar pesando bolinha por bolinha. Tem que pegar... A gente é obrigado a pegar uma prática de cortar na mão. Às vezes não fica tão perfeito. Não tem como ser preciso, perfeitamente igual uma outra. Mas fica bem próximo. A gente faz assim, com a mão. Mas aí, isso sou eu. Lógico para te fazer em casa. Corta com a faca. Vou até mostrar para vocês. Corta com a faca assim. E vai colocando na balança. 30 gramas cada uma. Nossa, aqui já está maior. Dá para ver. Então vai cortando assim e colocando na balança. Mas é mais prático fazer essa imbira para isso. Está vendo? Aí você só vem passando a faca aqui. E vai pesando uma por uma para ficar todas iguais. Eu não vou fazer isso. Vou fazer na forma que eu sempre fiz. Que é cortando com a mão assim mesmo. Na hora que eu cortar todas aqui, eu já mostro para vocês. Enrolando ela. Fazendo bolinhas. Aí eu pego duas de uma vez aqui. Faço isso daqui. E fica bolinhas. Está vendo? Isso daqui. E se você for bolinhar ela. E ela estiver rodando, rodando. E não pegar o formato. Às vezes é porque a massa está um pouco seca. E a mesa um pouco seca. Pega aqueles burifadores de água. Dá uma burifada na mesa. Porque aí ela dá uma grudadinha. E aí você consegue bolear tranquilo. Se a massa estiver seca. E a mesa seca. Você não vai conseguir bolinhar. Aqui no caso a massa está um pouco úmida. Então está dando para enrolar tranquilo. Agora eu vou fazer isso com a massa toda. Para que estiver tudo pronto. Várias bolinhas aí. Já continua o vídeo. E olha só como é que ficou as nossas bolinhas. Aqui eu burifei a água. Elas estão todas molhadas. Está vendo que gruda na mão? Tem que burifar a água nelas. Dar uma passada em toda ela com a água. Ela está inteirinha molhada. Tem que ficar assim. Olha só aqui. Aqui a farinha de milho. Colocamos as bolinhas aqui. Coloca de pouquinho em pouquinho. Para não grudar uma bolinha na outra. Para não ficar dando trabalho de desgrudar elas. É isso aqui. Fazer isso aqui com todas. Visto que tem que molhar pessoal. Para grudar legal a farinha de milho. Se molhar pouco. Nem vai grudar pouco. Vai ter parte que vai ter farinha de milho. Tem parte que não. Demorar para fazer isso com tudo. Começar a secar. Aqui está com o ar ligado. Começa a secar. E tem que molhar de novo. É bem facinho. Bem tranquilo. Começou a secar. Passei só a mão aqui para molhar. Nem burifei a água agora. Pode passar a mão na água. E passar a mão nelas assim também. Começa a grudar na mesa. Normal também. Pronto. Vou dar uma limpadinha aqui na mesa. A mesa ficou bem suja de massa. Eu já mostro para vocês como é que abre essa massa aqui. E agora pronto aqui na forma. Deu uma distância aqui. De uns três dedos. Quatro dedos. Uma da outra. Do canto aqui da forma também. Elas não podem ficar encostadas. Porque vai ter que abrir elas. E é bem fácil. Olha só. Vem aqui apertando só o meio. As bordas. Não aperta. Aperta bem mesmo no meio. E deixa as bordinhas assim. Para fazer isso com todas. Olha por que eu disse que a massa mais molinha é melhor. Você não precisa fazer muita força aqui com o dedo. Então se fizer muita esfirra. Depois fica difícil de abrir todas. Fazer isso com todas. Depois o recheio. Na hora de colocar. Dá uma apertadinha no recheio. Para dar mais uma abridinha. Se você quiser dar um descanso na massa. Como eu havia dito né. Antes de colocar essas bolinhas aqui. Dava para ter colocado as bolinhas aqui ó. Na mesa. Todas arrumadas assim ó. Coloca um plástico por cima. E deixa 20 minutos, meia hora. O que vai acontecer? Elas vão crescer um pouquinho. E a hora que você colocar aqui. Para poder apertar. Vai ser mais fácil ainda de você abrir a massa. Porque a massa depois que ela cresce. Ela fica muito fofa. E é mais fácil de apertar. Aí que não dói o dedo mesmo. E agora eu vou fazer isso aqui com todas. Para que estiver todas abertas. Eu já volto para mostrar. Colocando o recheio nelas. Está certo? Pronto pessoal. Olha só. Terminei a massa. Primeiro eu vou mostrar a massa aqui né. As massas todas abertas. Olha só. Tudo prontinha. E agora eu vou voltar aqui para a carne. Olha só. A carne ficou esbranquiçada. Que o limão já cozinhou ela. Então o que a gente faz? Pega um punhadinho. Traz aqui e espremer. Tirar esse limão. Olha só. Aperta bem mesmo. Tira todo o limão que você conseguir da carne. Deixa ela bem sequinha. Pronto ó. Está vendo? Está bem sequinha. É isso aqui. E separa ela aqui. Vou fazer isso com toda a carne. E aí eu já mostro colocando ali na massa. E dá uma olhada nessas maravilhas já abertas. Deixei crescer um pouquinho. E dei uma apertadinha só no meio. Porque eu não dei o descanso nas bolinhas na mesa. Como eu sugeri. Então eu deixei crescer elas abertas. Para agora eu rechear. Esperei 20 minutos aqui. Olha só. Aqui a carne que eu ensinei vocês a fazerem. Faz uma bolinha assim. E coloca. Vou fazer duas esfirras de cada aqui. Só para vocês verem que não tem segredo. É muito fácil. Olha só. Faz outra bolinha do mesmo tamanho. Coloca na esfirra. Pode apertar com força mesmo. A esfirra dá uma abrida. Ela fica maiorzinha. Fica bonita. É isso aí. Então eu tenho outros recheios aqui. Esses recheios sobraram das coxinhas premiums. Isso aqui é linguiça cebolada caramelizada. Tem um pouco de requeijão. E tem mussarela e tomate. Aqui tem o frango com requeijão e queijo e tomate. Também tem salsinha. Aqui eu tenho iscas de alcatra. Que eu já rechei algumas esfirras. Então sobrou um pouquinho aqui. Iscas de alcatra com queijo e requeijão. Aqui tem dois tipos de queijo. Mussarela e requeijão. E vou usar também esse cheddar. Então vai ser três queijos. Esses recheios que eu não ensinei vocês a fazerem aqui. Eles estão prontos porque eu recém terminei. Algo aí inédito que vai sair aí no meu Instagram. Vai sair no YouTube. Eu vou estar anunciando em breve. Algo sobre as coxinhas premiums. São 17 sabores diferentes de coxinhas. Tem coxinhas doces e salgadas. Uma massa sensacional de coxinha. Então fica ligado. Quem ainda não é inscrito no meu canal. Corre se inscrever no meu Instagram. Segue lá. Arroba aí dos Santos na cozinha. Vocês vão ver uma notícia em breve sobre essas coxinhas aí. E sobrou esses recheios pessoal. Por isso que eu nem ensinei vocês a fazerem. Esse de frango, esse de linguiça. Porque era da coxinha mesmo. Isso aqui. Agora eu vou repetir os recheios. Já coloquei todos aqui. Frango, linguiça, três queijos e o de carne. Eu vou encher todas as esfirras aqui. Vou levar para o forno. 180 graus no forno convencional. De 10 a 15 minutos. Então fica de olho para ela ficar douradinha. Mas não deixa assar demais. Senão fica seca. Então cada um tem seu forno. Conhece mais ou menos a temperatura. Fica de olho lá para não queimar e nem sair crua. Tá certo? Bora assar essas maravilhas assim que eu rechear aqui. E já volto para vocês. Esfirra finalizada. Saiu do forno. Dá uma olhada nessa maravilha. Uma massa bem fofinha. Olha só esse recheio muito bom. De linguiça. Acebolada caramelizada. Três queijos. Uma massa fofíssima. Dá uma olhada nisso aqui. Olha só. A massa muito macia. Olha o queijo. Muito bom. Bora fazer aquele esforço e experimentar. Hum. Meu Deus. Que delícia. Maravilha, maravilha. Muito bom. Experimentar uma de carne. Com limãozinho. Tá liso. Muito boa essa de carne aqui. Hum. Essa é a melhor, pessoal. Esse recheio é fantástico. Faça. Você vai adorar. Muito macia. Olha que massa. Muito, muito fofinha. Compartilha o vídeo também com aquele amigo, com amiga, com parente. Você sabe que gosta de esfirra. Então vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Vou deixar pra vocês no canto da tela dois vídeos muito bons do meu canal. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.